Dois criminosos são suspeitos de tentar entregar dinamites para detentos lá no presídio de Trindade. Só que dessa vez eles se deram mal. Pra saber mais informações, eu converso agora com o delegado Vicente César, que vem aqui, chega no Cidade Alerta. Olha só aí, ó, os dois criminosos, esse que tá aparecendo na tela, coloca o outro também, já vai aparecer esse outro rapaz aí. Doutor Vicente, boa noite, obrigado por participar aqui no Cidade Alerta. E como é que aconteceu, o que aconteceu nessa história toda? Conta pra gente. Bom, boa noite. Primeiramente, esta semana, ocorreu um fato no presídio relacionado a uma suposta sabotagem na parte elétrica, no sistema de energia elétrica do presídio. Diante disso, e como você já tinha aí mencionado, no ano de 2018, já havia ocorrido uma fuga em março aí do presídio de Trindade, A CPE intensificou o seu patrulhamento e nesta madrugada, no dia 11, ele se deparou durante esse patrulhamento, por volta das duas horas da manhã, eles se depararam com dois indivíduos numa moto e quando foram proceder à abordagem, os indivíduos empreenderam fuga e efetuaram disparos contra a guarnição. Diante disso, foi feito o cerco e uma varredura e os indivíduos, quando foram encontrados, mais uma vez efetuaram o disparo contra a guarnição e a guarnição revidou os disparos, a injusta agressão, e eles vieram à óbita, apesar de ter acionado socorro e tudo, mas vieram à óbita. É, um ali no local e o outro parece que ainda chegou a ir para o hospital, né? Isso, isso. E aí, junto com essas armas que eles estavam, também havia uma mochila onde existiam dois artefatos explosivos. E aí, parecia que eram dinamites? Sim. Aí foi a... o BOC foi acionado e aí eles desativaram esses artefatos, fizeram o procedimento que tinham que fazer e agora nós vamos dar continuidade à investigação. Doutor, a gente já sabe, né? Vocês já sabem quem eram esses dois indivíduos, se tem ligação com alguma facção criminosa, algo assim? Não, nós ainda estamos fazendo levantamento, até porque como não houve flagrante, não adianta querer fazer uma investigação instante, de qualquer forma, tem que ser mais criteriosa, um levantamento mais criterioso, ouvir as pessoas que estão envolvidas nesse caso. Aí sim, chegar a uma conclusão. Agora, se ele está muito embrionário, seria muito temerário falar qualquer coisa agora, até porque atrapalharia as investigações. O que ligou o alerta ali no caso foi essa sabotagem, provável sabotagem, à rede elétrica ali no presídio. Isso. Aí a polícia já ficou mais... intensificou um pouco mais o patrulhamento. E esse pessoal estava ali bem próximo à área do presídio. O presídio, para quem não sabe, lá em Trindade, ele fica na área rural, né? Numa região ali, que se você vai pela saída que vai para a abadia de Goiás, entra à esquerda, é uma estrada de terra que vai chegar ali na região dos Jardins do Cerrado. Fica no meio do caminho, numa área rural cercada por fazendas. Eles estavam bem próximos ali já do presídio? Sim, estavam bem próximos, nessas imediações mesmo. Muito bem, muito obrigado, doutor Vicente. Seja sempre bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Eu te agradeço. A Polícia Civil está sempre à disposição. Valeu, muito obrigado, doutor Vicente. Obrigado.